A vida é feita de momentos que nem mesmo o tempo pode apagar. E os melhores são aqueles que compartilhamos com as pessoas que amamos. São aqueles que quando te pegam pela mão e você com confiança segue em frente para descobrir o que a vida tem de bom. Desde os momentos mais simples, que viram uma grande surpresa e trazem um sorriso sincero. Que te fazem lembrar das vezes que voltou a ser criança, mesmo que por um breve instante. Te fazendo sentir a simplicidade de cada momento. Das horas em que esteve pronto para dividir experiências e descobriu um lado inesperado dentro de você. Quando conseguiu rir das coisas mais bobas. E até se divertir um pouco abraçando os momentos de pura descontração. Porque no final de tudo isso, a vida é um conjunto de pequenas e grandes emoções. E são nesses momentos que queremos estar junto com você. Tornando tudo mais simples E cuidando de quem realmente importa Eu sou a Betanin Há mais de 70 anos facilitando a sua vida É HIV E a morte É o que eu acho E a gente E